Olha! Filma, filma, filma! Meu Deus! Meu Deus! Olha, olha! Ei, meu Deus, meu Deus! Olha a casa caindo aqui, tá caindo! A casa caindo! A casa caindo! Vamos! O que é isso? em Belford Roxo uma mulher se esqueceu, depois de sua auto entrou no flúss Botas que foi uma buscação causada pela Avenida Brasil, na rua de Rio de Janeiro, tem várias autos por causa de descobertos na proximidade do Rio de Janeiro. A cidade está no local de Alarmstufe 4, o segundo nível de nível, segundo o Rio Operations Center, que forza a atenção. A cidade bairá os estes dos estados de desfazes, a evitar desfazes de desfazes e se manter a lugares seguros, para obedecer seu sentimento. Um quanto tempo para fazer. Olhe o que está aqui. Eu vou fazer tudo bem, ok? Isso é só para ver como não pode estar ali, ok? Olha o sgt. O servidor Roncalli... Uma beispiellose menge an Niederschlag, que em 24 horas 259 mm arrecida, foi em Angshita apresenta. Por causa de um fogo de Regen, são algumas buscadinhas em da cidade e têm com com a pressão e atendimento de atendimento. Estimamente rústas são muito preocupadas, principalmente as pessoas em perto do Fluxo Acari. Olha o novo Campes agora, galera. E aí o caos, olha o... Mais um ano de tragédia, o novo batalhão aí, olha...